O FBI e a polícia italiana afirmam ter desmantelado uma vasta rede criminosa ligada à Ndrangheta, a máfia da região da Calábria. Numa operação conjunta, esta terça-feira de madrugada, as autoridades procederam a dezenas de detenções e rusgas em Nova Iorque e no sul de Itália. Entre os detidos encontram-se membros do clã Gambino de Nova Iorque e das famílias Ursino e Simonetta em Itália. Utilizando técnicas como agentes infiltrados e escutas autorizadas pelo tribunal, as autoridades norte-americanas e italianas determinaram que a Ndrangheta se preparava para movimentar narcóticos pelas fronteiras internacionais numa tentativa de construir uma ponte de crime e corrupção desde a América do Norte até Itália e daí para Nova Iorque, explicou um dos procuradores do processo. Segundo os investigadores, os mafiosos estavam na iminência de contrabandear da Guiana para a Calábria 500 quilos de cocaína, com o valor de mercado estimado em cerca de 750 milhões de euros. De Itália para Nova Iorque tinham como objetivo traficar heroína.